Veio uma mina no Face, cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Esse é o DJ do bar, ele não dá ideia torta Rosa do Pac da Morda, Pac da Fibão, tu é piroca Rosa do Pac da Morda, Pac da Fibão, tu é piroca Rosa do Pac da Morda, Pac da Fibão, tu é piroca Tanço complica, isso que é foda Deu uma buceta viciada em piroca Não só me estiga, eu fico louca Botar para fora e restam logo na minha boca Botas para fora e restam logo na minha boca Veio uma mina no Face, cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Esse é o DJ do bar, ele não dá ideia torta Mas eu dou pra que tá morta, pra que tá vivo, eu dou é piroca Isso complica, isso que é foda Deu uma buceta viciada em piroca Não só me estiga, eu fico louca Bota pra fora, impressão logo na minha boca 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 Bota pra fora, impressão logo na minha boca